Música nova do R Voei pra Las Vegas E no cassino joguei dinheiro pro alto A Sierama longe dá um sorriso Nós passamos a esportiva a 200 Voando baixo, vem vem Na pista é nóis e no morrão tem que ser nóis Olha as patricinhas se perdeu nos vagabundo Desculpa tu nem viu passeio veloz Mas se quiser eu volto e dou sentido ao seu mundo Voando pra Las Vegas, logo mais O bagulho é louco, escuta no que eu falo O terror do Youtube, esse é o Anderson Sávio